Ô novinha cola no baile de favela Ô patricinha cola no baile de favela Que lá tu senta e que cai depois da xereca E tu lá senta e que cai depois da xereca Toma avança peca Toma avança peca Toma avança peca E tu lá senta e que cai depois da xereca E tu lá senta e que cai depois da xereca Toma avança peca Toma avança peca Toma avança peca Toma avança peca Segura o concorrente que é delicioso Ô novinha cola no baile de favela Ô patricinha cola no baile de favela Que lá tu senta e que cai depois da xereca E tu lá senta e que cai depois da xereca Toma avança peca Toma avança peca E tu lá senta e que cai depois da xereca Toma avança peca Toma avança peca Toma avança peca Toma avança peca Agora que morrer, fica de decisão